Nada como uma bela música ou uma poesia para homenagear as mães. Ser artilheiro ou goleiro, pedalar ou correr, em teu sabor das coisas a gente pode escolher. Mas a coisa mais joiosa, mais preciosa, mais arretada da vida da gente, simplesmente não se escolhe. A mãe. Esse foi o clima na tarde desta quarta-feira na AADV, Associação de Assistência ao Deficiente Visual. A instituição fez uma homenagem para assistidas que são mães. Música Além disso, no próximo sábado, dia 8 de maio, de 9h30 da manhã até as 4h da tarde, haverá um bazar na entidade com a venda de diversos produtos feitos pelos assistidos, com a meta de conseguir recursos para a manutenção dos trabalhos. Vai acontecer um bazar para o dia das mães com os nossos artesanatos aqui confeccionados pelas arteiras da ADV. Então quem quiser vir aqui comprar um artesanato bonito, pode vir no dia 8, das 10 da manhã às 15 horas, que vai estar um bazar montado aqui na própria ADV. Outra ação que a ADV está desenvolvendo é a Corrente Solidária. A pessoa que doar R$ 30,00 e 2kg de alimentos não perecíveis vai ganhar uma camiseta. A entrega vai ser no dia 13 de maio, feriado municipal, em frente ao Hotel Lisboa, na rua Barão do Campo Místico, número 70, das 4h às 6h da tarde, em sistema de drive-thru. A campanha, ela chama a campanha Corrente Solidária, onde nós estamos arrecadando alimentos para poder ajudar as famílias e também a instituição. Você contribui com R$ 30,00 e mais 2kg de alimento e adquire uma linda camiseta. Vai ser dia 13, a partir das 16 horas, nós vamos ter o drive-thru, onde a gente vai pegar os alimentos e entregar as camisetas. Tudo isso vai ser revertido aos nossos assistidos e as famílias que precisarem. Então, eu peço a todos que nos ajudem nessa ação, que é muito importante, vai fazer uma diferença muito grande dentro da ADV. E eu gostaria de falar aos patrocinadores nossos, né? Renata Silva, do Centro Estético, Tony S.A., Kirg Sports, Hotel Lisboa, Leiturinha, Entsérie, Empresa de Serviços de Refratares à Construção e Unimed, Poço de Caldas. São os nossos apoiadores. Renata Silva, do Centro Estético e Unimed, Poço de Caldas.